As operações de evacuação multiplicam-se face à violência e insegurança crescente no Iêmen. Um navio francês participou este sábado no resgate de dezenas de trabalhadores estrangeiros. No Conselho de Segurança da ONU, a Rússia pediu uma pausa nas campanhas aéreas da coligação árabe para facilitar as evacuações e permitir a distribuição de ajuda humanitária. Em Riado, o general Ahmed Asseri, porta-voz da coligação liderada pela Arábia Saudita, disse que Ada, na grande cidade do sul do Iêmen, está sob o controle dos comitês populares, a força paramilitar que apoia o presidente Iêmenita. Asseri frisou que o apoio concedido pela coligação é substancial e permitiu alterar a situação no terreno. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também apelou a uma pausa humanitária nos bombardeamentos. O presidente Iêmenita tinha fugido de Aden para a capital saudita face ao avanço dos rebeldes utis, que controlam a capital Saná e várias partes do norte e centro do país. As Nações Unidas disseram que as últimas duas semanas de combates fizeram mais de 500 mortos e 1.700 feridos.